Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje, mais uma vez aqui no nosso canal, Leandro Vieira. E um assunto que vem queimando no coração do Leandro e eu falei pra ele, cara, vamos falar sobre isso que vai ser muito pertinente, sobre idolatria. O que é essa idolatria, cara? Que a Bíblia tanto fala. Legal, Douglas. Bom estar com vocês, galera. E eu acho que é algo que nós temos que refletir à luz das Escrituras. Como você falou, a gente sempre transfere essa responsabilidade para outros segmentos, para outras religiões, mas quando nós analisamos a idolatria à luz das Escrituras, talvez nós poderemos perceber coisas que de fato vão desafiar o nosso coração. Eu tenho a minha colinha aqui, eu gosto disso e hoje pela manhã eu meditava para a gente poder trazer algo que enriqueça e traga compreensão. A idolatria tem origem em Gênesis, na queda do homem. E a raiz da idolatria está na desobediência. Nós sempre pensamos em idolatria como uma coisa que está relacionada a imagens ou coisas do gênero. Mas, na verdade, se nós observarmos o que Gênesis nos mostra, nós descobriremos que no Éden o homem não trocou Deus pela serpente. Ele não virou um adorador da serpente. Não. O homem trocou Deus pelo seu ventre. O homem, ele tomou o lugar de Deus. Foi essa a proposta da serpente. A serpente não reivindicou para ela a adoração. Entendi. Ela apenas diz para o homem, você pode ser Deus sobre si mesmo. Então, não é pare de cultuar a Deus e me cultue. É pare de cultuar a Deus e se cultue. Isso, e cultue a si mesmo. Curiosamente, em Colossenses capítulo 2, no verso 23, Paulo está tratando de um outro contexto, mas ele usa uma expressão chocante. chocante. Ele usa a expressão culto a si mesmo. O que é idolatria? É um culto a si mesmo. Isso é idolatria. Não está apenas atrelado a ter uma imagem ou não, a acender velas para uma imagem ou não, a fazer oferendas para um ídolo ou não. A raiz da idolatria é quando trocamos Deus pelo nosso próprio ventre, ventre, pelos nossos apetites carnais. Essa foi a proposta do Éden. E nós podemos definir idolatria como um culto a si mesmo. Então, o que a idolatria faz? Ela destrona Deus e entroniza o homem. Isso é a raiz da idolatria. Então, repito, nós costumamos acusar uma série de pessoas e chamamos-as de idólatras. Exato. Mas a pergunta é, nós não somos idólatras? Porque se nós pensarmos em idolatria da base da escritura, nós vamos ver que talvez nós temos cometido tal pecado. Você vê nas escrituras a expressão deuses e ídolos. O que são os deuses? Os deuses eram as entidades nacionais. Então, o que eram deuses? Eram fruto do pensar coletivo das nações. A quem as nações atribuíam seus triunfos, as suas vitórias. Quando uma nação subjugava a outra, então segue-se que o deus daquela nação vencedora ajudou e era mais poderoso do que aquela outra nação. Então, deuses são o fruto do pensar coletivo das nações. O que são os ídolos? Eram as imagens que representavam os deuses. Agora, quando nós lemos deuses nas escrituras, nós precisamos pensar do ponto de vista judaico. Por quê? Porque a escritura não reconhece outros deuses. Bom, mas peraí, Leandro. Você está dizendo que ela menciona deuses. Sim, mas a escritura só reconhece um deus. Isaías 43, 10 diz, Eu sou o Senhor, Deus. Fora de mim não se formou outro deus e nem haverá outro deus. Por quê? Porque o conceito judaico para Deus é um ser divino. E o que é divindade? É um ser não criado. Então, embora os deuses possam ser também espíritos malignos que atuam através dos ídolos, que são as imagens que representam tais espíritos, eles estão dentro da ordem criada. Porque tanto deuses quanto ídolos estão dentro da ordem criada. Existe um aspecto de deuses que eles nem existem. Eles são fruto da imaginação das nações. Mas há espíritos malignos que atuam aproveitando esse vácuo. Mas eles são seres criados. Então, divino, só há um. E nós descobrimos uma coisa. A história, Douglas, é o cemitério dos deuses. Porque onde estão os grandes deuses do Egito? Onde estão os grandes deuses da Babilônia? Onde estão os grandes deuses de Roma? Eles não existem mais. Eles existiam na imaginação daquele povo. Por quê? Porque eles eram frutos dessa imaginação. Agora, Salmo 96, verso 5, diz Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Então, todos, não alguns, todos os deuses dos povos são ídolos. O que é um ídolo? É a imagem que representa um Deus. O que é o Deus? O fruto da imaginação coletiva de uma nação. Agora, a grande pergunta é Por que os deuses foram criados? Pela mesma razão que nós encontramos no Éden. Por uma necessidade. Por uma necessidade humana de controlar sua própria vida e seu destino. Então, nunca é uma devoção ao Deus. Na verdade, é disfarçado, né? Porque é uma devoção a uma necessidade que eu tenho e eu preciso de algo para eu usar, para chegar na minha necessidade que, na verdade, é meu Deus, o meu vento. Exatamente, exatamente. Então, o que é um ídolo? É um Deus que o homem pode controlar. O que a imagem representa? Representa um Deus. Que tipo de Deus? Um Deus que eu posso controlar. Que eu posso guiá-lo a cumprir os meus apetites, os meus desejos. Então, toda hora, quando se trata de idolatria, nós somos levados de novo ao Gênesis. Repito, o homem não trocou o Deus pela serpente. Trocou o Deus pelo seu ventre. E essa é a razão da ira de Deus contra a idolatria. Quando o homem tenta ser o governador, o juiz, o guia do seu próprio destino. Isso é idolatria. E aí surge a pergunta. Nós também não somos idólatras? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Porque é muito fácil atribuirmos idolatria à devoção a imagens, a cultos místicos. E estar sentado no trono a própria vida. É idolatria. Cultuando a si mesmo. Exatamente. Então, o Deus do homem caído é seu ventre. Filipenses 3,19, Paulo fala de um tipo de homem, ele diz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre. Então, o Deus dos homens caídos é o seu próprio ventre. Não é Satanás, não são os demônios. Porque, na verdade, os demônios, repito, eles não são Deus, não são divinos. Eles foram criados. Eles até atuam por trás. E a matéria-prima de tudo para eles é a própria cobiça do homem. Pronto. Essa é a motivação original, é a cobiça do homem. Então, é interessante nós pensarmos uma coisa. Paulo, quando escreve aos irmãos em Corinto, eles perguntavam para Paulo, no capítulo 8, da primeira carta, sobre como lidar com os alimentos que eram sacrificados aos ídolos. Tipo, como é que eu vou saber se eu estou comendo um alimento que foi vendido no mercado, que não foi o resto de um alimento oferecido a um ídolo. Isso acontecia muito na Grécia Antiga. E Paulo diz, no versículo 4, ele diz, o ídolo nada é. Ele não existe. Nós sabemos que não há outro Deus. Mas aí ele diz aos irmãos, porém, se você, que tem esse entendimento, for visto no templo do ídolo comendo uma carne, você pode ferir o entendimento daquele que come, Paulo usa uma expressão incrível, com a consciência do ídolo. Onde o ídolo existe? Na consciência dele. Na imaginação dele. Na consciência fraca dele. Então, o ídolo nada é, porque os deuses também são fruto da imaginação dos homens. Agora, aí Paulo fala para ter uma conduta onde o nosso conhecimento não fere o outro irmão que é fraco, ok? E isso é importante. Mas então, se o ídolo nada é, ele existe apenas na consciência dos incrédulos, O que é um incrédulo? Aquele que não crê? Não. Incrédulo é aquele que não crê, Douglas, na existência de um único Deus. Agora, a pergunta. Quem é o crente? O que não adora ídolos? Não. Crente é o que reconhece um único Deus. E que não pode controlá-lo. Que não pode ser controlado. Que crê em um único Deus. E crer é obedecer. Então, se eu creio, eu obedeço. Então, o que é ser um crente? É reconhecer e obedecer um único Senhor. Que é o eterno soberano. Isso é ser um crente. O que é o incrédulo? Aquele que não crê na existência de um único Deus. Isso é o incrédulo. Então, nós descobrimos o seguinte. O que está por trás disso? Principalmente na sociedade moderna. O que a gente chama de hedonismo. A vida centralizada no prazer pessoal. O que é um idólatra? Um hedonita. E o que é alguém que tem uma prática de vida hedonista? Alguém que procura o prazer pessoal. Idolatria é uma palavra composta. Ido, de ídolo. E latria, do latim culto. O que é idolatria? É dar culto a um ídolo para receber coisas em troca. Muito do que a gente chama de culto, Douglas. Deus chama de idolatria. Quando nós vamos até o Senhor. Cultuá-lo para receber benefício em troca. A escritura chama isso de idolatria. Então, Paulo nos chama a ser sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? É o que vai voluntariamente para o altar. E ele diz em Romanos 12 que isso é um culto racional. Onde, no meu entendimento, eu sei que só há um Senhor. E ele não pode ser controlado pelo meu ventre. Logo, eu entrego os meus apetites como um sacrifício vivo. E isso é culto. O resto é idolatria. O que é idolatria? É a tentativa fracassada do homem de governar a sua própria vida. Aí nós deixamos a pergunta. Você é um idólatra? Dorme com esse barulho aí. Obrigado. Deus abençoe. Espero que tenha abençoado a sua vida como tem nos abençoado aqui. E que a gente possa vencer isso. Juntos. Orar. Pedir para Deus. Nos dar muita graça para vencer isso. Deus abençoe vocês. Se você curtiu, cara, deixa um comentário aqui que Deus tem ministrado no seu coração. Se inscreve aqui para você receber todos esses vídeos. Compartilha com uma galera. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Deus abençoe você. E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus.